A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO SHOPPING ACABOU ARNALDO TÁ VENDO QUE O CARA TÁ BÊBADO BABACA TÁ VAMATANDO PESADEIRA UM TROMBADINHA TÁ RISCANDO O MEU CARRO DEIXO O MENINO SAIR COM CARRO DESSA VEZ EDIMUNO CHEGA FINAL DE SEMANA EU PRECISO ME DIVERTIR Tá bom, meu filho, vá se divertir De ônibus A gente precisar cuidar mais dessa menina DROGAS Ela vai fazer besteira Quantos comprimidos você tomou, filha? Melani, acorda! Melani! Gesuste? Quem que é Gesuste? Gesuste A Madga e o Adalberto foram confundidos Com dois terroristas feridos Arrasíssimos Isso aqui é um sonho? Para um sonho não se meca ninguém Sem vergonha? Será que ele veio fazer aqui? Ele pedi dinheiro, pedi grana, meu filho Lá vai já dar grana pra ele O senhor não tem vergonha, não? A senhora sabe que eu tomo Prozac? Eu também tomo Prozac Ele é garoto de programa Adoro Eu faço sexo por dinheiro Pelo menos faz sexo